Olá, meu povo! Vim gravar para vocês mais uns diários de gravidez. Então nós vamos falar hoje sobre a 23, 24 e 25 semanas. Aconteceu muita coisa, senta que lá vem a história. Então, na semana 23 ela estava com o peso de uma manga, na semana 24 ela estava com o cumprimento do alho poró, no caso nós estamos no tamanho de um alho poró. E vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do bebê. Agora com 25 semanas o bebê já se aproxima de 700 gramas e mede 35 cm da cabeça até o calcanhar. O bebê faz movimento de respiração, mas ainda não ar nos pulmões. Nessa fase os exames de imagem cerebral em fetos mostram que a reação ao toque. Se você aproximar uma luz muito forte da barriga, o bebê vai virar o rosto e o segundo pesquisadores indica que o nervo óptico está funcionando. E toda consulta pré-natal o médico vai medir a sua pressão e ouvir o coração do bebê. Também pode ser pedido para fazer exames de sangue, de urina, para detectar problemas típicos da gravidez, como pré-eclampsia e diabetes. Você pode estar sentindo um pouco de dor e sensação de dormência nas mãos e nos pulsos. Eu estou, nem eu não tenho isso, mas eu estou mesmo. E na região do túnel do carpo, no pulso está inchado, mas inchado não está não. E vários outros tecidos do corpo. Os nervos passam por esse túnel e acabam sendo pressionados. E essa pressão se manifesta de forma de dor aguda acompanhada de sensação. É bom usar uma faixa elástica, ingerir mais vitamina B6 e tudo mais. E esse foi o resumo da 25ª semana. O segundo tópico é cosméticos usados e exames. Eu fiz uma ultra nova, que foi a ultra do segundo semestre. Eu fiz com 20... 23 a 24 semanas, que foi tipo um dia antes de eu viajar. Vocês viram no vlog de correria pré-viagem, eu vou deixar linkado ele aqui embaixo, no bloco de informações ou nos cards aqui. Então, podem ver lá que eu fiz essa ultra. E eu não sei se eu falei direito lá no vídeo, mas... Essa ultra, eu achei que eu veria mais a beber inteirinha. Mas, na verdade, a gente viu só órgãos mesmo, para ver se estava tudo bem. E, graças a Deus, está tudo bem. Com a minha gorzinha. E ela só está pesando já 735 gramas. Ou seja, a bichinha vai ser gorda. Foda. Fofa, delícia. Eu vou morder muito. Eu fiz também exames de sangue, glicemia, de urinas e tudo mais. E também deu tudo certo. Só tem uma observação, mas eu vou falar mais para frente em outro vídeo. E eu comecei a tomar o Materna, que eu estou tomando. Tipo, um mês eu tomo Materna, um mês eu tomo da Mater, que ela passou os dois. Então, eu comecei a tomar já, que é para poder ter mais vitaminas. E ela falou que é para eu tomar até depois que eu estiver amamentando. Tópico 3, minhas roupas e o corpo. Eu comprei mais algumas roupinhas, inclusive esse vestidinho aqui que eu estou, é desses coladinhos. Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho a câmera. Só para mostrar para vocês a barriga. Ó, já está bem grandinha. Uh, tem gente que pede para eu mostrar a barriga. Está aqui, meu barrigonis. Está grande? Então, eu comprei mais algumas roupinhas, inclusive esse vestidinho aqui, que é abertinho aqui no ombro e mais coladinho. Eu estou dando preferência para esses assim, mais coladinho. Porque coladinho eu posso usar na gravidência, as pessoas não vão achar. Nossa, ela tem uma barriguinha de sopa, de sopã, de pesaca, não bebo. E são roupas que vai dar para usar depois, então eu estou evitando roupas mesmo de grávida, bem folgadona, porque são coisas que eu não vou usar depois, que eu sei que eu não vou usar. E eu sou uma pessoa que eu gosto de economizar, então eu, tipo, não sou mão de vácuo. Mas eu gosto de economizar e eu gosto de fazer valer meu dinheiro. Então, se eu vou dar um dinheirinho numa peça, então que ela valha para eu usar há muito tempo. E estou comprando batendo de roupa de elástico também, porque calça jeans, minha filha já era, já aposentei. Só tem uma que está cabendo e olha lá. Eu comprei também um vestido longo de festa, vou deixar aqui na tela a minha roupa de festa, que vocês adoraram, muita gente elogiou, que eu comprei na Riachuelo, mas eu vou mostrar num vídeo de comprinhas de mamãe, de recebidos, junto com alguma coisa, tá bom? Vou mostrar em algum vídeo, então fica ligadinho no canal, que se eu mostrar num vídeo eu vou deixar linkado aqui embaixo também as roupinhas que eu comprei de mamãe, tá? Tópico 4, mal-estar e mudanças do sono. Eu tenho me sentido um pouco mal esses tempos agora, eu não sei se é por conta que mudou a estação, chegou a primavera, principalmente chegou o verão, né? Que agora nós estamos no verão. Aí se estiver muito abafado, eu começo a sentir, tipo, cair a minha pressão, mal-estar, aí eu tenho que sentar, porque me dá uma sensação de desmaio. Mas eu creio que seja por conta do calor. Dormindo, eu acho que eu estou até dormindo melhorzinho, mas de humor, mesma coisa, mas eu acho que é mais mesmo esse mal-estarzinho que eu estou sentindo. Eu vou até falar com a doutora na próxima consulta. 5, desejos ou falta de alguma coisa. Eu exagerei nessas últimas semanas, principalmente quando eu viajei para a formatura. Primeiro, que antes de todo o ultrassom, o que eu fazia? Eu comprava uma caixa de bumbum, comia uma caixa de bumbum, comia uma caixa de bis, que diz que doce fazia bem para a criança se movimentar. Então eu dava uma pequena exagerada no doce. E eu não quero nem pensar mais certo no final de semana como é que vai ser a situação antes, tá? Se controla, Juliana, se controla. 6, humor. Meu humor estava muito melhor nessas semanas, por quê? Porque eu viajei, a coisa que eu mais gosto de fazer é viajar. Gente, eu amo viajar, vocês não têm noção. Amo. Se eu pudesse, eu trabalhava viajando, eu vivia viajando, eu adoro conhecer lugares novos, apesar que eu já conhecia Santa Catarina. Tem os vlogs da viagem tudo aqui no canal, por favor, assistam tudo. Então, meu humor estava aquela delícia. 7, ansiosa para quê? Eu acho que agora a ansiedade vai começar a aumentar cada vez mais, porque como chegou as coisas do quarto e já está quase tudo montado, assim, na verdade, o que chegou está montado, porque a gente é desses, assim, né? Eu e o Bruno somos ansiosos, então chegou, a gente montou. Então, agora vendo as coisas montadinhas, dá mais ansiedade ainda dela nascer, mas ela vai nascer no tempo certo, tá, filha? Mamãe espera, tá? Não tem problema, não. Alô, alô, Curitiba, alô, Aliexpress, vamos mandar minhas coisas. Minha filha vai nascer, essas coisas não chegam. Tem um monte de coisa que está presa em Curitiba, então eu estou ansiosa para essas compras chegarem logo. Oito melhores momentos das semanas, como eu disse, de azares parecer, isso é muito bom. E o Ultra também, que vê, vê-la todas as vezes no UltraSom, é sempre um momento muito especial, porque a gente sabe que está tudo bem, é o contato que a gente vê, é a forma que a gente tem de saber que ela está ali direitinha, que, porque só assim a gente não sabe, né? Então o Ultra, ele mostra tudo para a gente. Então toda vez que tem o Ultra, é o melhor momento. E antes de mostrar as comprinhas, eu queria só mandar um beijo super especial para as pessoas que adivinharam o nome, que ia se chamar Alice, e eu prometi no último diário de gravidez que quem adivinhasse, eu ia mandar um super beijo. E o beijo vai para Josélia Nodesco, Liane Gonçalves, Tayla Anjos e Alice Fulaneto, que no caso é xará da minha Alice. A Tayla Anjos e a Liane Gonçalves, estou colando aqui no caderno, elas adivinharam os dois nomes que eu pretendia botar. Eu estava em dúvida entre Sofia e Alice. E eu decidi por Alice. Então um beijo para todas as quatro meninas que acertaram o nome da Alice, tá bom, gente? E agora eu vou mostrar para vocês as comprinhas. Eu vou mostrar comprinhas de higiene, porque comprinhas de roupinha eu já mostrei em outro vídeo. Eu comecei a comprar, e eu até quero a opinião de vocês. Eu comprei sabonete, eu vejo muita gente comprando esse aqui, ó, da Granado. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Esse da Granado é sabonete de glicerina, hipoalergênico, pH da pele, base vegetal. Então eu comecei a comprar esse, porque eu vi muita gente comprando e ele não tem cheiro. E eu fui num curso, num curso de... Não sei, como é? Desgravidinhas, ensinar as coisas para o bebê. E eles estavam dando banho com isso aqui também. Então eu achei que, como esse aqui não tem cheiro, eu preferi comprar esse. Mas aí eu comprei shampoo também. Dizem que não pode usar shampoo, né? Que aquele sabonete ali já usa na cabeça e aos pés. Lá no curso também já usou. Mas eu comprei um shampoozinho. Esse da Granado tem um cheiro muito, muito suave. Por isso que eu comprei e não tem cheiro nenhum. Só que eu sou a louca do cheiro do bebê e eu queria ter cheiro de bebê. Eu comprei esses aqui da Huggs. Esse aqui, que é o da cabeça aos pés, extra suave. Ele tem um cheirinho de bebê, vou te dizer, ele tem sim. Mas é bem suave. E comprei também a colônia da Huggs, que é cheirinho de bebê. Não que eu vou passar no neném, que eu sei que quando tá novinho não pode. Mas às vezes a gente pota um pouquinho na roupa, numa coisinha assim. Só para sair com aquele cheirinho gostosinho, né? De pomada eu comprei por enquanto a Decitin e essa Baby Mad. Porque eu vi numa menina no Diário de Gravidez falando que usou essa aqui e gostou. E ela é mais baratinha. E a Decitin eu vejo muita gente elogiando. Eu ainda vou comprar mais dois tipos de pomadas. Ainda vou comprar da Huggs e ainda vou comprar da Bepantol Baby. Porque eu quero provar pomadas diferentes, eu não quero comprar tudo igual. E depois a criança não se adaptar. Então eu gosto de ter opiniões de várias marcas. Comprei já o álcoolzinho, que é para limpar o umbiguinho. Cotonetezinhos, que é daqueles que tem umas pontinhas. Comprei esses sabonetes em barra. Eu não sei se eu vou usar isso, né? Mas eu comprei, sei lá, né? E eu posso botar na gaveta por enquanto vai ficar cheirando. Já comprei também álcool gel para poder as pessoas higienizarem as mãos quando chegarem aqui. Eu não sou pessoa fresca, tipo, ai, não pega na minha filha, tá suja, não sei, não sei, não sei, não sei. Quase que eu caio. E eu não sou esse tipo de pessoa fresca. Mas eu vou comprar porque às vezes a pessoa vem da rua, está com a mão suja, não dá tempo de lavar no banheiro. E o banheiro é mais, né? É em outro lugar e o quarto é aqui. Então eu vou deixar o alquinho aqui, que é para as pessoas passarem junto com o kit higiene, que eu ainda não fiz. Esse espaço aqui vai ser do kit higiene. Aqui já está o trocador. Aqui vai ser o trocador. E aqui eu vou fazer o kit higiene e vou ensinar para vocês. Tudo no DIY aqui no canal. E bolinha de algodão que diz que no começo não é bom usar lenço umedecido, é bom usar bolinhas de algodão para limpar o bebê. Então vamos ver se eu vou me adaptar, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante. Eu dormi. Por favor, me assistam até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!